Para nós é um prazer muito grande trazer os alunos, que é uma festa, euforia. A importância do cinema para as crianças é a cultura, né? Também chega na escola, a gente retorna e faz trabalhos em cima do que as crianças viram. Então a gente trabalha a questão da ecologia, trabalha a questão da alimentação, todos os temas que foram abordados nos filmes. E este ano foi um ano mais especial porque a turminha do Colégio de Aplicação também produziu um filme em stop motion, então a gente também pôde apresentar. Foi muito rico, eu acredito, tanto em conhecimento quanto no divertimento deles. Eu acho que essa janela traz inovações, né? A cultura metade sempre traz inovação. Não é só, digamos, um caminho para um longo, mas é um formato especial como tal. Então, tem que preocuparmos de dar importância ao corto. Coordino um festival de cortometrajes que se chama Oberá em Cortos em Misiones Argentina. Estamos inaugurando uma parceria com FAM, que é um intercâmbio que o corto ganador de FAM vai concorrer em nosso festival. E o ano que vem, o ganador de Oberá em Cortos estará aqui na tela do FAM. Fazer esse intercâmbio é fundamental. O FAM traz essa oportunidade de trazer essa produção para o público e aí você pode até catapultar essa produção para outras edições, para outras janelas. Eu estou ansioso pela recepção do público. É um festival que traz muito calor do público. O público vai muito fervoroso e participa mesmo. É uma estrutura bem legal, bem aconchegante. Acho que isso é muito bom para as pessoas poderem trocar mais ideias, trocar informações. Muito feliz, muito feliz de estar aqui na minha primeira vez e, na verdade, espero venir muito seguido. O título da conferência é a arte de co-produzir no Mercosul. E eu rebatizei de a arte manha de co-produzir no Mercosul, que na real é um processo complicado. A gente tem diferentes legislações, diferentes leituras sobre o mundo. Abrir o mercado, como abrir o mercado, como os filmes brasileiros articulam pelo mundo, como angariar mais recursos. E um filme chamado Romance Policial, uma co-produção com o Chile. Se propõe também mostrar ao brasileiro que esse encontro com outros países do mundo latino-americano, ou ibero-americano, pode ser muito interessante. Então, esses estranhamentos são a parte mais positiva de se buscar com produções, porque é aí que nós oxigenamos a nossa cinematografia.